Vamos conversar então com essa turma boa aqui que veio lá da Primavera, pra gente também divulgar a programação da Semana Santa, né, lá na Primavera. Enfim, hoje vai ter a processão do Fogaréu. É isso e muito mais que a gente vai conversar então com o Padre Nilton. Tudo bom, Padre Nilton? Como é que vai o senhor? Tudo bom. Vamos ficar bem que você vai fazer. Um momento tão importante, né, da vida da igreja em que estamos nos preparando com muita alegria para viver a Páscoa do Senhor, que é a maior de todas as festas. Bem, mas a programação da Semana Santa já começou. Domingo foi Domingo de Ramos, né, onde caracteriza a entrada de Jesus Cristo, eu acho que em Jerusalém. Triunfalmente em Jerusalém. Jerusalém, né, com os Ramos, que é Domingo de Ramos. Olha só os Ramos aí. E esse ramo é abençoado. E dizem que é pra durar até o outro ano o ramo. Como é que é a tradição do ramo, hein, Padre? O ramo geralmente nós guardamos e no ano seguinte ele é queimado e o pó dele é feito a cinzas pra usar na quarta-feira de cinzas. Ah, que legal. Muito interessante. E essa profissão acontece aonde? Essa profissão é lá da paróquia, né, em que nós estamos caminhando, preparando, né, e dramatizando essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, com muita alegria, né? Muito bom. E hoje é a profissão do fogaréu. Hoje é a profissão do fogaréu. É um outro ritual também. Outro ritual muito importante, né, onde as pessoas, quando é decretada a prisão de Jesus, vai os soldados e as pessoas para capturá-lo. E aí, primeira cena, se encontram na cena do Senhor e lá não encontram Jesus. Eles continuam caminhando e quando chegam, encontram Jesus e Jesus é preso. É uma profissão só de homens, é uma profissão galopante, muito rápida e é muito bonita. Vocês estão vendo a imagem aí. Olha, muito interessante. E a do fogaréu, onde Jesus é preso, um dia antes foi quando Jesus apontou então Judas, como se fosse o suposto traidor então dele, e entregou então, né? É muito bom a história de Jesus, é muito bom a gente ver, ouvir, não só a história de Jesus, mas de todos os apóstolos, documentários do Evangelho, de Maria, de Madalena, para a gente até entender melhor a nossa religiosidade, né? Mas eu diria, Lécio, que a melhor forma de se entender todo esse grande mistério é abrir a palavra de Deus. Eu acho que nós estamos em débito com isso. Acho que o cristão, principalmente o católico, precisa usar mais a palavra. Na palavra nós encontramos com clareza o projeto de Deus para a nossa vida. Muito bom então. Hoje vai ser então a profissão do fogaréu, a partir de que horas? A partir das 19 horas vamos iniciar com a Santa Missa da Misericórdia e logo em seguida sai-se a profissão. Os homens vão à profissão e as mulheres ficam rezando. Pois é, isso que eu ia perguntar, porque tem esse detalhe, né? A profissão do fogaréu só é para os homens, né? Homens, homens. E as mulheres ficam na igreja? Ficam na igreja. E a duração de quanto tempo? Olha, geralmente essa profissão leva uma hora e meia, mais ou menos. Percorrendo as ruas ali da primavera. Exatamente. Quando nós voltamos... Alameda Parnaíba. Alameda Parnaíba, 1º de maio. E quando nós chegamos, voltamos à profissão, aí tem um momento muito bonito que Verônica canta, né? E nós montamos a cena da Pietá. A Pietá também. Muito bom. Isso é um surpresa esse ano. É Beú, como é que é? É a Verônica que canta Beú? Não, Verônica canta as dores, né? A Verônica, ela vai cantar. E a história de Maria Beú? Me diga aí, me refresca a mente. Olha, Maria Beú. Beú. Eu acho que é lá em Oeira que tem uma história. É uma tradição regional, né? Regional. Essa é a regionalidade. Olha, a gente vai levantar um pouquinho para colocar em cena essa banda que também vai participar lá, não é isso? Vai fazer parte. Com certeza, aqui é o nosso Ministério de Música, a Voz da Misericórdia. A Voz da Misericórdia, né? Padre Nilson, convido o senhor então para a gente afastar só um pouquinho. E Voz da Misericórdia, fica à vontade. Cidade Viva é de vocês. Vou contar, ó, bem que é seu sete, vem aqui perto dos meninos, ó. Olha aí. Vamos ouvir então. Fique à vontade. Senhor, pela tua paixão, no abandono da cruz, tem piedade de nós. Jesus, pelo sangue jorrado do teu coração, pelo teu sacrifício misericórdia. Deus, 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 Deus forte, Deus imortal e de poder. Deus, 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 Deus forte, Deus imortal e de poder. Deus, 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 Deus forte, 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 Sua alma e sua divindade em expiação do inocuo pecado. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal e de poder. Nós te adoramos, te bendicemos e glorificamos, ó Senhor. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal e de poder. Nós te adoramos, te bendicemos e glorificamos, ó Senhor. Nossa, que trabalho interessante, muito bonito, muito belo, muito legal. E eu já estou sabendo que tem gente que está gravando CD, já com músicas novas, não é isso? E a gente vai divulgar o trabalho de vocês, tá legal? Porque o tempo corre, mas a gente tem que divulgar também outras coisas, não é não? E eu quero divulgar o trabalho de vocês, tá legal? Como vocês fazem. Sim, como é que vai ser a programação de vocês? Olha aí. Ah, está aqui. Estou falando da banda, mulher, tu vai tocar aonde? Da banda. Na realidade, a gente, o ministério a gente só toca na nossa igreja e em alguns eventos que é casa mesmo. Mãe menina, olha só. Mas por enquanto está aí. Legal então. Karina Alves Barbosa escuta a música de vocês direto lá na igreja, que ela não falta. Por que que ela leva água lá? Por que que levam água? Porque a água tem, tá? O senhor de laencarla é um tambor d'água. Eu vou cobrar dela. A água é um sacramental da igreja, muito importante. E também se usa como um sentido de proteção, não é? Então é importante, eu até convidaria vocês. Eu acho que ela toma banho com a água, porque é o galão que ela leva. Também é bom. Deixa a gente mais tranquilo, mais suave. E eu vou lhe dizer que você precisa de andar com a água e a benta também no bolso. É muito bom. Eu vou levar. Olha aqui, ó. A Amanda Souza é uma bênção ao teu Padre Nilton como o nosso paro, que eu estou ligado na cidade viva. A banda, todos ungidos pelo Espírito Santo. Você também trabalha na paróquia Santíssima Trindade. Olha aí. A partir das 19 horas. Eu queria sim reforçar, nós já nós temos 19 horas, na paróquia Santíssima Trindade, na situação do Fogarel. Mas também eu queria convidar todos, durante toda a semana, na programação. Não só na minha paróquia, mas existe também em todas as paróquias Terezinha. E nós precisamos participar desse momento de espiritualidade. E sem esquecer que no domingo terá a grande festa do Ressuscita com Cristo. Que no ano passado, nós trouxemos 40 mil pessoas, no pleno domingo de Páscoa, para gritar à humanidade que Cristo ressuscitou, que nós celebramos a morte. Mas nós vivemos no Cristo vivo. Valeu. Obrigado, papai. Obrigado para você também. Um abraço. Obrigado pelo seu carinho, pelo seu afeto para conosco. Valeu. Que Deus te abençoe. Bem-vindo. E já é o intervalo comercial com vocês cantando mais uma. Que rápido, rapidinho. Marreirosão está ali. Já para trazer mais um MPB para a gente. Porque o Padre Nilton também gosta de MPB. Já vai escutar mais uma. Tá bom? Vamos lá para ir para o intervalo com vocês cantando aí, tocando. Ministério Louvor. Pesadelos entram em meu sono. Desespero caem em minha alma. Pensamentos maus me trazem o abandono. E uma enorme escuridão gira a minha calma. Deus quero te fazer apenas um pedido. Meu viver parece não ter mais nenhum sentido. O meu jeito de ser tem sido muito pobre. Por favor, venha sobre mim. Outra vida nobre. Misericórdia, 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 misericórdia. Eu te peço, meu Senhor. Misericórdia, misericórdia, misericórdia. Amém.